A gente segue em Brilhinha, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em Brilhinha. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em Brilhinha, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em Brilhinha.